Recebemos um pedido de resgate para socorrer Benjamin, um filhote que é consumido por milhões de ácaros da sarna demodésica. Vejam o estado dele, era grande o seu sofrimento. Esse aqui é o resultado do exame que foi feito no Benjamin, o ácaro da sarna demodésica comendo vivo, só que são milhões desse ácaro no seu corpinho. Esse é o exame original dele, assistam o vídeo e ajudem o Benjamin, por favor. Conseguimos resgatar Benjamin e sua situação era bem complicada, corremos com ele para o veterinário e sinceramente nosso coração ficou partido porque o seu estado de saúde era muito pior do que imaginávamos. Ao chegar na clínica, no paulistano Vete, Benjamin estava fraco, tremia muito e estava passando muito mal. Estava apenas pele e ús, fez todos os exames e prontamente foi atendido pelo Dr. David Belen. ... ... ... Obrigado. Esse treino todo é um bebezinho, né? Né, filho? O som do céu vai ser cheio de atacamento longo, muito longo, envolve muito amor, mas ele vai ficar bem. Mas envolve muita indicação, muito amor, muito paciência. E, principalmente, as vezes são produtos caros para a mão, as vezes para dar uma pele são caros. São produtos caros. Já que você tem que falar com alguém normal, sempre tem que falar com a cara, mas... Medicamento. 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 Eu olho para mim, mãe. Sim, sim, mãe. Você olhou com o cachinho de olho, mãe? Olha só como fica a pele, ó. Já não tem peixe. Só crostas, ó. Toda ressecada. Olha o rapinho. Que magreza, mãe. Que magreza. Se mamãe pegar comida para você. Mamãe vai pegar uma comida para você. Abraiar. Até, cobrir, tu? Nossa, vamos ver se alguma coisa... Você colocou pra comer o mamãe na ação? Isso eu comei na maçã , não sei sair de esperar. É a terceira vez que eles tinham todas as raças. Benjamin chegou na clínica Paulistano Vet tid Negó, centro veterinário, com muita coragem... fome muito doente mais do que depressa doutor david belém coletou o exame de sangue medicou deu as injeções necessárias para o benjamin e coletou amostras da sua pele para fazer o exame microscópico você vai acompanhar no vídeo o resultado estamos aqui no paulistano centro veterinário com a graça e com o nosso querido irmão doutor david belém maravilha doutor david belém obrigado mais uma vez por ter aberto as portas aqui do paulistano centro veterinário prazer ter você aqui do ar é uma grande estrutura completa aqui que sempre recepciona os nossos animais e oferece o melhor pra que nós possamos ter aí a saúde dos nossos animais sempre em dia muito obrigado mesmo doutor david eu tenho que te agradecer em nome de todos os nossos milhares de seguidores eduardo é sempre um prazer cuidar dos animais que você traz aqui pra gente e falando do benjamin o benjamin ele sofre de algumas coisas que poderiam ser evitadas evitadas por exemplo ele está extremamente magro capético nada melhor do que uma boa alimentação e isso iria fortalecer o estado imunológico dele ele iria ter uma musculatura mais forte iria estar muito melhor do que está agora e ele também sofre de uma doença que se chama sarna demodésica que a gente consegue combatê-la com a castração das fêmeas evitando que ela dissemine isso porque essa sarna ela é transmitida da mãe pro filho no momento da amamentação por alguma deficiência de células de defesa o filhote pega contrai esse ácaro que é essa sarna pode acontecer doutor david a mãe não ter manifestado a doença mas ter a doença e o bebê porque às vezes a mãe ela ela de repente não chegou no estado igual do da mãe pro filho pode acontecer de integrar os diferentes de aquisição dessa doença ou não de mãe pro filho pode sim essa doença ela é transmitida da mãe pro filho nunca de um animal para o outro em contato sempre da mãe pro filho e a mãe não precisa estar apresentando a doença para poder transmiti-la é verdade que quando a mãe está apresentando é mais fácil que o filhote contrai mas geralmente os filhotes e mães que tem sarna demodésica vão ficar com sarna demodésica e o macho também passa pra fêmea ou não? não não sempre da mãe pro filhote e acontece então é uma doença transmitida entre fêmeas então né? é na verdade é entre a mãe e o filhote a gente se você falar de fêmea nesse sentido sim mas nunca assim da mãe pra uma filhote fêmea não da mãe pra um filhote macho e da mãe pra um filhote fêmea aí sim ah, correto é sempre pro filho, pro descendente pega no ser humano, doutor? não também não pega a sarna demodésica não pega no ser humano diferente da sarna sarcóptica mas eles dão um cheiro bem característico né? isso aí já é uma doença secundária da pele porque a pele tá seborreica, a pele tá ficando tá engrossando, ficando com pele característico de pele de elefante é liquidificação da pele e isso dá esse cheiro e o tratamento é demorado? como que é esse tratamento, doutor Davi? o que precisa ser feito agora? Eduardo, hoje em dia esse tratamento não é mais tão demorado ele é um tratamento à base de algumas medicações e de boiões terapêuticos eu acredito que em uns 3 meses ele tá curado essa doença é isso aí gente, obrigado doutor Davi obrigado, até o próximo coletada a amostra de pele do Benjamin foi detectado a sarna demodésica conforme no vídeo vocês podem acompanhar é muito triste a sua situação por favor, ajude o Benjamin você pode depositar em uma das contas a seguir do A CIDADE NO BRASIL A moçada na bagunça total Outro parada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL